O que acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações Meu nome do senhor? Francisco Rodrigo da Silva Sr. Francisco, você mora onde? Estadio Novo O senhor ocupou sua profissão? Carroceiro Carroceiro Por que o senhor foi preso? Porque eu chegando em casa, né? Meu animalzinho, né? Aí, a viatura pegava Qual a viatura? A viatura da... A ronda do bairro A ronda que ele pegou? Pegou Por que que ele pegou? Não sei por que Alguém estava me disse que eu estava me ameaçando O mano estava me ameaçando Chegando em casa Quem foi que disse que o senhor estava me ameaçando? Seu Taciso Quem é seu Taciso? O Taciso Mas foi de Ibaú É? O senhor brigou com ele? Não O senhor ameaçou ele de morte? Não, o senhor É meu amigo Seu amigo? É meu amigo E como é que ele disse que o senhor ameaçou ele? Não sei, senhor, né? O senhor passou lá hoje, manhã? Passou em frente Mas estava brincando Conversou com ele? Passou em frente No meu trabalho, né? Tirou alguma brincadeira com ele hoje? Não, eu tiro, mas tiro comigo, né? Pronto, né? Como foi? Qual foi a brincadeira? Aí a ronda... Qual foi a brincadeira que o senhor disse hoje com ele? Eu ia passando Aí ele me chamou de Morde X Eu morro, pronto, né? Aí você disse Eu vou lhe matar Não, não sei Eu disse Talvez eu tenha dito a brincadeira Como foi o que você disse? Diga aí Talvez eu tenha dito Não sei Como foi o que você disse? Talvez Ele me chamou de Morde Ele disse Bom, Morde Tá bom, Morde Depois eu passar Você puxou a faca pra ele? Não Sim, passou o cabu Ele viu a faca sua? Isso aqui é o cabu Sua carroça e o capim? Não, eu vi um peixe de capim Não vai cortar lá Não tem poder O bico entrando Você estava armado? Não, ele é peixe de capim Você estava armado, não estava com o cabu? Estava E essa faca, pra que o senhor queria? É bom, patrão, né? Tem que usar, né? É nosso serviço, né? O senhor, é teu escritório O senhor tem que usar a cadeira, né? O senhor tem que usar Aí o senhor usou a faca Pro seu serviço Muito justo, patrão, né? No carroceiro, né? Traz as cordezinhas Da minha pau, da minha vassoura Isso aqui é a putiação intuitiva Tem que tudo em conta Tem que usar, patrão, né? Tem que usar o cabinho E cadê o burro? Olha, saltaram Saltaram o burro? Estavam até por lá E a carroça? A carroça está lá em frente Está enganada O senhor estava perto da sua casa, né? Está pertinho O senhor pediu pra ela estar em casa E não deixaram, não? Meu senhor Pagou aqui em cima Aí, na hora, desarris Aí, pô, tá aí O senhor está preso Porque é maçou E estava armado Quem manda É a oportunidade Eu não sou de ninguém, né? Sua faca é grande? Sua faca é grande? Sua faca é mexida Fica amanhã Fica amanhã Fica amanhã Fica amanhã Tá quase um metro, né? Não, não tem metro Não tem metro O senhor tomou quantas hoje? Não, aí Tão de uma ação Seu nome? Francisco Bonito Acontece de importante no Brasil E no mundo Passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações